Como eu já enfrentei todos os outros youtubers que diziam ser os reis do bafão e venci todos eles, agora eu vim deixar o recorde mundial de figurinhas viradas no bafão. 400 figurinhas de uma só vez. O ídolo não vai conseguir virar das figurinhas nunca. Isso é uma coisa quase impossível, mas se eu conseguir você se inscreve no canal pra aprender a bater bafão desse jeito. Como no vídeo do Ronaldinho eu virei 400 figurinhas também, agora eu vou colocar o Neymar Lendário em cima. Então, 401 figurinhas viradas no bafão de uma vez. Prepara a técnica secreta e explode a mão. 3, 2, 1 e... É assim que vira as 400 figurinhas.